A Ronda de Epífano É um instrumento, é uma recordação que não devia morrer no pajão Porque isso é uma recordação do Nord, do Nordista A Ronda de Epífano é da época antiga É quase no tempo do sofrimento de Cristo Que foi, eu mesmo já vi uma passagem Que é tocado pela flauta Dos que vivem acompanhando Jesus É tocando o pivo, já existia um instrumento sem escuro Para formar tudo quanto precisava através de um Soprão Porque aqui tudo quanto a gente faz Esse aqui sopra o ar E esses aqui faz a tomada que a pessoa queira Da música queira Com as asas brancas, com as águas de outras coisas Mas quem faz isso aqui? Você é só pra queira? Música 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 Música